Olá amigos do YouTube, tudo bem? Nós estamos aqui em nosso projeto Perguntas, Respostas e Dicas e hoje está um dia maravilhoso para dormir. Está chovendo muito, né? E aqui então, até mesmo o nosso processo aqui de aproveitamento de água, né? Aproveitamento de água, tá bom. Você vê lá no fundo ali, a água da chuva. Aquele cão de lá é a água da chuva que está caindo no filtro, o que é muito bom para nós, né? Que faz o processo de troca de água. Mas não é esse o caso no momento. Aqui eu tenho uma pergunta também de Wilson de Oliveira Gomes. Ele diz o seguinte, estou pensando em criar peixe para vender e quero saber se compensa. Wilson, eu quero dizer para você que realmente compensa. Por exemplo, eu gastei cerca de 500 reais para comprar a ração e os peixes, tá? E eles estão agora com cerca de 6 meses. Eu acredito que com 8 meses, até 1 ano, eles já vão estar em época de abate, né? Essa é a tilápia do nilo. Só que eu encontrei um outro tipo de tilápia que ela fica mais, cresce mais rápido, né? Em menos tempo. Mas a nossa, a do nilo, ela então vai crescer nesse período entre 8 meses a 1 ano, eu vou ter tilápia já para abate. Mas o seguinte, eu quero dizer para você o seguinte, que se eu for vender na minha região hoje o quilo da tilápia, ela está então por 15 reais, né? Como o peixe é vivo, eu posso ter mesmo, vender um pouco mais caro, né? Eu posso, assim, por exemplo, separar 150 peixes cada mês para vender ou 300 peixes cada ano, cada mês para vender, vai do jeito que eu quiser fazer minha organização da questão do peixe. Se eu for vender aí cerca de 300 peixes por mês, se eu me projetar para isso, eu vou ter aí uma venda aí de 3 mil reais no mês, né? E de lucro, tirando água, tirando o gasto seu com a ração, não vai dar 500 reais, entendeu? Você vai ter um lucro de 2.500 reais por mês se você se organizar e vender 300 peixes por mês. Então foi o que eu pensei, né? Por exemplo, vendi 300, já reponho os alevinos, né? Vou fazer um ciclo assim para todo mês ter peixe para vender. Então eu digo para vocês que realmente compensa. Eu não vou fazer isso, não vou criar para vender, tá? Porque realmente eu não vejo na minha vida, no momento, necessidade de fazer isso. Mas se fosse para fazer, daria certo. Aqui na minha região tem muita gente sabendo que eu estou criando, né? E eles estão doidos para vir comprar meus peixes. Eu não quero vender meus peixes, né? Mesma coisa com você. Quando as pessoas ficam sabendo, eles dão preferência de vir na sua casa comprar o peixe no atinheiro, entendeu? Do que comprar num açougue ou numa peixaria, tá certo? Então o peixe é fácil de vender, gostoso de comer e maravilhoso para criar. Ok. Espero que você fique satisfeito com a resposta, tá? Não esqueça que temos o curso online que ensina detalhadamente a criar tilápias e agora também temos o curso em 3D. Caso tenha interesse, solicito o que nós enviamos. Ok? Muito obrigado.